O cenário está criado e nós também já chegamos. Fomos convidados pelos artistas Wilson Bellas e Fernando Lucano para acompanharmos esta exposição coletiva que tem como tema a mostra. E eles trazem pintura e colagem, tudo à base da reciclagem. Este é o programa Arco-Íris, o programa Amigo. Olha, aconselho a estar atento a esta matéria. E como é que tudo começou para criarem esta ideia, unirem-se para esta exposição coletiva? É uma ideia que já tínhamos há dois anos atrás. Estávamos a trabalhar as obras que estão aqui e já produzimos muito tempo. E levou um tempo para dar os títulos, levou um tempo para fazer o próprio conceito da exposição. E cá está, agora tivemos que falar com a galeria que nos deu espaço para esta exposição coletiva. E o Wilson, essa é a nossa terceira exposição, já estamos sempre a exposição coletiva. E é muito importante. São flores que vão rasgando nas paredes, vão tirando, sei tudo. É claro, isso aqui é sempre. É sempre na cidade, é sempre na cidade. Isso são flores, então... Mas da forma que tu tiras, é que eu trazo aqui para o papel. É que mete paus. Do jeito que eu trago. Com os pontos, com... Não tentas como se fosse um quebra-cabeça comigo? Não. Não. Porque este parece estar assim meio completo. A ideia mesmo é essa, porque se eu pôr aqui a cara, estou fazendo uma... Tipo, estou a entender a imagem de alguém que não me pagou para isso, não é? Não, não é? Esta tem um título, que é de pós da gestação. A placa é já que a mãe, a criança... Ela cortou o... Como é que se diz? O cordão, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, depois ela teve filho e foi crescendo. Mas a técnica é a mesma, são os restos? São os restos das palestras. Aqueles palestras. A cabeça foi cortando para não sair igual a isso, porque a intenção... O material mesmo, mas como técnica é diferente, é muito igual. E nessa exposição coletiva, estás com quantas obras expostas aqui? 17 obras. 17, uma mistura de colagem e também pintura. Sim, colagem, pintura e reciclagem. Ah, e reciclagem. Tive que usar alguns, eu usei material como um plástico e algumas máscaras que tenho ali feita com plástico, que são materiais que eu tive que recolher aí nas ruas, nas ruas de Luanda, no meu bairro e usei para a constituição das próprias máscaras. E então, como artista, aproveita a câmera do Programa Arcoíris para convidar aquelas pessoas que não só gostam de arte, de forma a passarem por aqui e verem esta beleza toda. Olha, deixa já adiantar este quadro. Está aqui o artista. Fernando, Lucas. Fernando, podes convidar? Sim. A exposição está aberta de segunda a sexta, das nove horas e dezessete, aqui na Galeria Sky One, perto da Escom. E vai, a exposição vai até o dia nove de julho, que vai ser o dia do fim da exposição. Então, acredito que ainda tem mais tempo para o pessoal viver a exposição e ver, né? Que quiser comprar. As obras todas estão disponíveis à venda e para nós isso vai ser muito gratificante. Olha, aí está o convite. Faça como nós. Vamos aproveitar também a nossa estadia aqui e apreciar as belas obras. Continua com acompanhar o Arcoíris.